O anúncio, 5 de março de 2022, é a data escolhida para as eleições no Sporting. No Jornal do Clube, Frederico Varandas assina o editorial. Em jeito de balanço do mandato, além da novidade da próxima e das urnas, recapitula o que aconteceu desde que assumiu a presidência em setembro de 2018. Varandas fala num Sporting que se reergueu como não acontecia há décadas. E se 2019 foi de reconstrução, 2020 terá sido de resiliência, classificando 2021, que agora acaba como o ano do leão. Uma ideia que o treinador de futebol, a voz que mais se ouve recentemente em Alvalade, quer levar mais além. Eu penso que 2022 é que vai ser o ano da minha carreira. E é assim que nós temos que pensar. Sabemos que temos que pensar jogo a jogo. Não vale a pena estarmos a fazer. Foi um grande ano para todos. Agradeço aos treinadores, ao staff, a toda a gente, o trabalho que fizeram. Mas temos que fazer mais. Temos que fazer mais e melhor. Para decidir os destinos do futebol e das mais de 30 modalidades que fazem parte do clube, os sócios são chamados a votar dentro de três meses. Para já, há apenas um candidato assumido. A oficialização de Nuno Sousa surgiu nos últimos dias. Tem 45 anos, é gestor, escolheu o lema Pelo Meu Sporting para criar uma página na internet onde dá conta do programa eleitoral. Do número recorde de 22.510 sócios que votaram no último sufrágio, com pouco mais de 42%, o Frederico Varandas tornou-se presidente.